O que acontece aqui? Nós dissemos que a grande tribulação vai ser marcada por um sofrimento inédito. E o que vai acontecer no meio desse sofrimento inédito? Vão surgir falsos cristos. É interessante observar que os falsos cristos, e o texto depois prossegue falando de falsos cristos e falsos profetas, o texto mostra que os falsos cristos, e a experiência mostra isso, eles aparecem se aproveitando de situações difíceis. Os falsos cristos e os falsos profetas gostam de tirar proveito de situações de sofrimento. Porque as pessoas estão fragilizadas nessas situações. Elas estão precisando de socorro. Elas estão precisando de amparo, de ajuda, de esperança. Então, esse é o momento especial, em que os falsos cristos aparecem com suas mensagens mentirosas. É muito interessante observar, que esse tipo de tática acontece ainda hoje. Os falsos cristos, os falsos profetas, eles sempre tentam explorar as situações de sofrimento, doenças, pobreza, sofrimento, miséria. Eles sempre tentam conquistar pessoas, e explorar pessoas, que estão vivenciando situações assim. E na grande tribulação não vai ser diferente. Um período de muita dor, de muito sofrimento, de muita agonia, então os falsos cristos surgirão. como tem acontecido hoje em dia, se aproveitando da miséria, do sofrimento, da dor das pessoas. E meus irmãos, esses homens, essas pessoas que se aproveitam do desespero dos outros, eles não têm limites na sua ousadia de enganar. Eu não sei se os irmãos acompanham os movimentos que ocorrem dentro do meio evangélico. O meio evangélico tem sido o maior produtor de falsos cristos da história da humanidade. De falsos cristos e falsos profetas. É assustadora a proliferação de falsos profetas, de falsos cristos espalhados por aí. E todos eles, todos, tentam se aproveitar da situação de miséria, de sofrimento e de dor das pessoas. Tem havido já algum tempo a noção, a noção mentirosa, que tem sido propagada por aí afora, relacionada ao trabalho de cura física, de cura de doenças. Então você vai num culto, e naquele culto é um culto de libertação, de doenças. E você vai lá. E note bem, o ministro que está realizando as curas, ele não se vê na obrigação nenhuma, na obrigação de provar que ele curou. E ele tem inventado, eles têm inventado as seguintes desculpas, olha, a doença, agora, está curada. Só que os sintomas ainda existem. Mas não confundam o sintoma com a doença. A doença sumiu. O sintoma é só uma ilusão satânica, para enganar você. Não acredite no sintoma. O sintoma é uma ilusão do diabo. Você estava com febre? Estava. Ainda está? Estou. Não está, não. Mas o termômetro está apontando 47 graus. Isso é o sintoma. A febre já foi embora. A febre já passou. Você está com o sintoma, mas não acredite no sintoma. Isso é engano do diabo. Está enganando você? Não tome remédio. Não vá ao médico. Porque isso aí é só engano. Tenha fé, logo, logo, esses sintomas passam, e aí desaparece tudo. Irmãos, pastores estão chegando a esse ponto. Vejam, vejam como isso coloca em risco a vida das pessoas. E é curioso, porque aconteceu numa igreja, alguns anos atrás, de algumas crianças estarem doentes no berçário, com uma doença contagiosa. Não sei se era sarampo, cachumba, não sei, algum tipo de virose. Hoje em dia tudo é virose, então não sei. Estavam lá doentes no berçário. O que aconteceu? Os pais levaram as crianças para o pastor que curava, o pastor decretou a cura. A criança continuou com os mesmos sintomas. Disse, não, isso são só os sintomas. A criança está curada. Ok, voltou para o berçário. Só que os sintomas eram contagiosos. E os líderes do berçário disseram, estamos com problemas. Os pais dessas crianças têm que parar de trazê-las aqui. E disseram para os pais, não tragam as crianças aqui, porque está contagiando as demais. E os pais disseram, negativo. Meu filho está curado em nome de Jesus. Eu vou continuar trazendo, sim. Não está doente coisa nenhuma. Esses sintomas são ilusórios. É a armadilha do diabo. E aí os professores disseram, mas esses sintomas ilusórios estão pegando. Essa ilusão pega. Essa ilusão contagia. O que a gente vai fazer? Eles disseram, não, nós não vamos agir com falta de fé. Vamos continuar trazendo as crianças aqui. Aí foram falar com o pastor. Era o pastor que tinha decretado a cura. E agora? O pastor então desesperado, não sabia o que fazer. Ele que decretou a cura. E naquela situação, o berçário todo, as crianças doentes, a coisa espalhando. O pastor então teve que ir lá na frente. Dizer, olha, eu gostaria de pedir para os pais que não trouxessem as crianças no berçário. Porque tudo bem que é ilusório, é estar pegando. E ele teve que se colocar ali numa situação vergonhosa, humilhante, porque a sua mentira teve que ser desmascarada diante de todos. Mas é isso que os falsos mestres fazem. Eles procuram trabalhar no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio da dor. E isso vai acontecer naqueles dias. Surgirão falsos cristos. E notem, o texto fala que alguém vai dizer, o Cristo está aqui. É importante observar esse trabalho. há pessoas que fazem uma obra de divulgação da mentira. Há pessoas que vão de porta em porta, divulgando a falsa doutrina. Há pessoas que vão de porta em porta, que vão de pessoa em pessoa, que abordam pessoas na rua fazendo exatamente isso. Olha, a solução está aqui. Olha, o Cristo está aqui. Olha, a verdade está aqui. E esse trabalho, é um trabalho satânico. O texto não fala, quem são essas pessoas? O texto diz, se alguém vos disser. Isso mostra esses agentes, sempre presentes em todas as épocas, divulgando mentiras, aqui e ali o tempo todo. Eu me lembro, eu contei para os irmãos alguns anos atrás, quando a gente vai ficando velho, a gente repete as histórias. Não é assim? O pastor Thomas me conta uma história cinco, seis vezes. E eu tenho que fingir que não ouvi ainda. E eu tenho que ter as mesmas reações sempre. Oh, é mesmo? E eu já ouvi cinco ou seis vezes a história. Coitado, já está com uns quarenta anos, já está assim. O pastor Thomas, você senta aqui na frente, eu pego você, não tem jeito. Antes era o Luiz Bosch, agora é você. Mas notem, a história que eu quero contar é a seguinte, eu estava uma vez na casa da minha sogra e apareceu lá uma adventista do sétimo dia. E ela veio dizer para mim doutrinas falsas, que eu não podia comer presunto, que eu não podia comer carne de porco, que eu não podia comer, um monte de coisa que eu não podia comer. Na verdade seria bom para mim, porque ia baixar meu colesterol. Mas não era com isso que ela estava preocupada. Ela estava preocupada com doutrinas falsas, que ela estava divulgando. E depois então, que ela me apresentou isso, eu disse o seguinte para ela, olha, eu quero perguntar uma coisa para você. Responda com toda clareza. Ellen White disse, que Jesus entrou no santo do santo celestial no século XIX. O autor de Hebreus escreveu a carta dele no século I. E o autor de Hebreus disse que Jesus entrou no santo dos santos e obteve eterna redenção já no primeiro século, quando ele subiu as alturas. Qual dos dois mentiu? O autor de Hebreus, na Bíblia, ou a líder de vocês, a papisa de vocês, Ellen White? Quem mentiu? Um dos dois está mentindo. Quem é? Ela pensou, disse, nenhum dos dois está mentindo. Eu falei, então você tem um problema mais sério do que eu estou imaginando. Seu problema não é só desconhecimento da palavra, seu problema é um problema de você tomar remédio. Eu vou explicar de novo para você. A sua profetisa, a sua papisa, disse que Jesus entrou no santo dos santos no século XIX. O autor de Hebreus falou que ele entrou no século I. Qual dos dois mentiu? E ela disse, olha, eu acho que ela é inspirada por Deus, mas o autor de Hebreus também é. Falei, você não está entendendo. Alguém está mentindo. Alguém é falso profeta aqui. E ela não soube responder a pergunta e eu disse a ela, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Você vai sair da porta aqui da casa da minha sogra, eu estava na minha sogra. Vejam só quanto sofrimento. A casa da sogra ainda com o falso profeta na porta. Não tem jeito. É, desculpa Simone, estou brincando. Adoro a sua mãe. Mas notem, eu disse, você vai sair daqui e você vai bater na porta ao lado. E quando você bater na porta ao lado, você deve se lembrar que cada, cada palma que você bater é um serviço feito a Satanás. cada palminha. Cada palminha. Lembre-se disso. Quando você estiver aqui no vizinho para divulgar suas mentiras, para divulgar as doutrinas falsas da sua papisa, para divulgar as doutrinas falsas dos seus falsos profetas, lembre-se, cada palma é um serviço feito ao diabo. você estará divulgando mentiras, falsidades, enganos, invencionices nascidas no coração do diabo para escravizar as pessoas. E ela ficou com medo, me olhou assustado, talvez fosse até uma pessoa sendo enganada. E ela então saiu. Daí a pouquinho eu saí também, tinha que sair. Você não pode ficar muito tempo na sogra. Eu saí. Quando eu saí, ela estava numa porta. Ela me viu. Aí ela bateu assim. Se for, bem devagarinho, se for um serviço para o diabo, eu não quero fazer muito bem feito. E bateu olhando para mim, meio sem jeito. Mas notem, nós temos essas pessoas, hoje, o tempo todo, indo de porta em porta. E a Bíblia diz que nos dias da grande tribulação existirão pessoas divulgando a mentira, divulgando falsos cristos e as pessoas serão enganadas e serão levadas por elas. E esse engano, esse engano é revelador. Porque quem crê nesses enganos mostra o tipo de pessoa que é. Veja na sequência, veja o que diz o versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. O texto já mencionou os dois separadamente. Agora, o texto menciona os dois juntos. Falsos cristos, pessoas dizendo que são o Cristo e falsos profetas, são falsos pregadores, pessoas propagando doutrinas mentirosas. E notem o que diz o texto. Eles realizarão realizarão grandes sinais e milagres. milagres. Essa expressão grandes sinais e milagres é uma expressão bíblica. E essa expressão grandes sinais e milagres é uma expressão usada em Deuteronômio 6, 22 e em Deuteronômio 29, 2 e 3 para se referir para se referir sinais e milagres, milagres e grandes sinais. Essa expressão é usada para se referir aos milagres do Êxodo. Os irmãos conseguem imaginar um período com milagres mais grandiosos do que os milagres do Êxodo. Esses homens não serão só mentirosos. Eles não somente dirão coisas como este que eu mencionei que repreendia a doença no berçário e não acontece nada. Não. Eles vão falar coisas e farão coisas. Grandes sinais. Grandes maravilhas. Lembrando até o tempo do Êxodo. Tamanha a grandeza dos milagres. Irmãos, nós temos que ser muito cuidadosos. Porque existe no meio evangélico a noção de que Deus é a única fonte de poder sobrenatural que há no universo. E Deus não é a única fonte de poder sobrenatural que há no universo. Deus é a maior fonte de poder sobrenatural que há no universo. Mas não é a única. Satanás é uma fonte de poder sobrenatural também. Quando Moisés apresentou seus sinais diante de faraó, os magos no Egito fizeram sinais semelhantes. Fizeram milagres semelhantes pelo poder do diabo. Os evangélicos de hoje, quando eles veem algum milagre, alguma suspeita de milagre, eles imediatamente acreditam isso a Deus. Quando não é assim necessariamente. Nós temos que ouvir o que a pessoa está dizendo. Ela pode estar propagando mentiras e com o poder satânico fazendo coisas grandiosas. Cuidado! Ouça! Avalie! A Bíblia diz que os eleitos não podem ser enganados. Você tem que desfrutar desse poder que você tem de distinguir o que é falso do que é verdadeiro naquilo que você ouve. O texto diz eles realizarão grandes sinais e milagres a tal ponto que se fosse possível enganariam até os escolhidos. Note bem. Prestem atenção no que eu vou dizer. Eu acredito que os irmãos vão concordar com isso sem nenhum problema. Mas não precisamos fazer milagres para enganar incrédulos. Precisamos? Não. não precisamos fazer grandes sinais grandes prodígios abrir o mar vermelho transformar água em sangue fazer ter praga de gafanhoto ou coisas assim para enganar os incrédulos. Não precisamos. Porque os incrédulos eles têm uma disposição de crer em coisas falsas. eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu tenho aqui uma uma menção de um apóstolo apóstolo esse apóstolo chama apóstolo Jorge Tadeu eu não conheço apóstolo Jorge Tadeu não sei algum irmão conhece esse apóstolo eu não conheço o apóstolo deve ser o décimo terceiro apóstolo Jorge Tadeu o décimo terceiro o apóstolo Jorge Tadeu é um apóstolo a informação que eu tenho é de 1994 então é um apóstolo já antigo e é um apóstolo que é muito admirado no meio pentecostal eu sei eu sei que ele prega inclusive em outros países e eu sei também ouvi falar que ele pregou na Assembleia de Deus do Brás e muito admirado na Assembleia de Deus não em todas é claro mas em muitas delas e a revista Visa não conheço a revista também isso é uma citação revista Visa número 47 página 58 revista do dia 10 de fevereiro de 1994 revista diz o seguinte Jorge Tadeu disse temos de deixar nossa religiosidade no chão para sermos mais usados por Deus recebi isto por revelação divina agora vem a revelação do apóstolo Deus me disse que hoje ele permite que um homem tenha várias mulheres desde que com isso sirva mais a Deus essa é a revelação do apóstolo o homem pode ter várias mulheres desde que com isso ele seja mais útil no serviço de Deus esse homem tem seguidores milhares de seguidores milhares de seguidores que aplaudem não fez nenhum milagre não não fez nenhum milagre ele disse coisas disse coisas que as pessoas gostam de ouvir porque essa declaração registrada aqui na revista visa é uma declaração absolutamente contrária ao que a palavra de Deus ensina é o avesso do que a Bíblia eu tenho outro exemplo os irmãos conhecem os bispos da igreja renascer esses bispos alguns deles já foram presos até pelo FBI tentaram entrar nos Estados Unidos com 55 mil dólares após declarar somente 10 mil foram presos eles são acusados no Brasil por lavagem de dinheiro evasão de divisas estelionato e mais um monte de coisas formação de quadrilha e tudo mais mesmo assim notem bem esses bispos promovem a marcha para Jesus e essa marcha para Jesus é assim de gente meu Deus nós estamos falando de pessoas que foram presas nós estamos falando de pessoas que têm sido acusadas de coisas gravíssimas mas as pessoas os incrédulos seguem esses homens seguem essas mulheres sem nenhum critério por quê? porque eles dizem coisas que as pessoas querem ouvir tem um outro exemplo como já ouviram falar de Benny Hinn nunca ouviram falar? que bom que bom que nunca ouviram falar de Benny Hinn Benny Hinn é um homem que diz ter aprendido ter se inspirado no exemplo de uma profetisa chamada Catherine Coleman e ele aprendeu várias coisas sobre o Espírito Santo com essa Catherine Coleman ele escreveu um livro chamado Bom Dia Espírito Santo é o nome do livro não leia eu li não leia leia outras coisas não leia o Bom Dia Espírito Santo e o que ele diz ele diz que existe um fenômeno e ele pratica isso chama cair do Espírito então ele numa conferência dele os irmãos podem ver no Youtube digitem lá Benny Hinn os irmãos verão e o que ele faz ele diz eu vou contar até três e quando eu contar até três eu vou gritar fogo e quando eu gritar fogo o poder de Deus vai vir sobre vocês ele conta um, dois, três e fogo e todo mundo cai no chão irmãos é uma coisa são milhares 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 de pessoas caindo é como aquele efeito dominó sabe aquele efeito dominó todo mundo caindo no chão e todo mundo rolando no chão aquela aquela baderna total ele andando pelo púlpito e caindo tropeçando ele diz o seguinte olha quando a pessoa é muito cheia do Espírito Santo ela derruba os outros a Catherine Coleman ele diz certa vez ela passou por um refeitório só passou pelo refeitório passou atravessou todo mundo caiu porque ela estava tão cheia do Espírito Santo que ninguém conseguiu ficar de pé derrubou todo mundo e assim esse homem esse homem vai divulgando as suas mentiras agora notem bem é uma coisa tão tão tosca é uma coisa tão tola nós não conseguimos imaginar de onde essas pessoas tiram isso e milhões de pessoas seguem esse homem os irmãos sabem uma TV uma TV americana fez um levantamento descobriu que esse homem nunca curou ninguém as curas dele são todas fraudulentas nunca ele curou ninguém coisa nenhuma ele disse que quando as pessoas caem cheias do Espírito Santo elas se levantam curadas nunca nenhuma cura foi verificada nada disso e esse homem ele levanta com as campanhas milionárias dele com milhares de pessoas ele levanta por ano 250 milhões de dólares por ano em suas campanhas só derrubando gente só gritando fogo e todo mundo cai no chão mentiras e muito seguindo qual foi o homem qual foi o personagem mais tomado e dominado pelo Espírito Santo de que a Bíblia fala sanção? não quem é aquele que disse o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para levar as boas novas para libertar os cativos para dar vista aos cegos quem foi que disse isso? Jesus Jesus tudo o que ele fazia era pelo poder do Espírito era totalmente tomado pelo Espírito Santo totalmente os irmãos veem Jesus andando na rua e todo mundo caindo? os irmãos veem isso? os irmãos veem Jesus derrubando gente na rua o tempo todo? não o único grupo que ele derrubou foi o grupo que foi prendê-lo perguntaram procuramos Jesus ele falou sou eu caíram tudo mas não caíram porque estavam cheios do Espírito Santo foi um castigo é só uma amostra do que eu vou fazer com vocês no futuro vou derrubar agora porque vocês não sabem o que vem depois foi um castigo que ele trouxe mas o Senhor nunca realizou nada disso no entanto esse homem engana as pessoas e muitos o seguem milhões milhares esse livro Bom Dia Espírito Santo ele é best seller em várias línguas no mundo todo nesta semana eu não sei quantos irmãos tiveram o desprazer de assistir o programa de noite de um apresentador chamado Danilo Gentili esse apresentador eu não gosto ele é muito imoral mas eu vi quando eu estava passando os canais que ele estava entrevistando o pastor Caio Fábio muito famoso Caio Fábio no meio evangélico e eu falei ah eu quero ouvir eu quero escutar e meus irmãos o pastor Caio Fábio não vou chamar de pastor chama de Caio Fábio Caio Fábio nessa entrevista ele começou bem falando coisas que realmente são interessantes mas num dado momento ele começou a falar de forma tão suja imoralidades tão feias coisas tão vulgares coisas tão nojentas irmãos olha eu tive que mudar de canal que minhas filhas estavam na sala tive que mudar de canal tamanhas as sujidades que ele disse a banalização do sexo a a imoralidade sendo tratada com sorrisinho malicioso com brincadeiras imorais e esse homem dizia isso e ele disse olha Jesus diante da imoralidade e diante das prostitutas do seu tempo ele nunca disse nada ele nunca afirmou coisa alguma nunca qual era a pregação de Jesus arrependei-vos arrependam-se diante de uma mulher adulta ele disse olha vá e não peques mais é pecado que você faz mas aquele homem tratou da imoralidade de forma tão banal que num certo momento o apresentador disse o seguinte olha moças com quem eu saio vocês agora entendem porque eu faço o que eu faço é porque eu sou crente olha aqui olha o pastor aqui eu sou crente por isso eu faço o que eu faço meus irmãos foi a meu ver foi uma forma de pisar no evangelho de pisar na igreja de pisar na mensagem cristã algo horrível algo assustador o que eu vi ali me deu vontade de chorar eu assisti o programa me deu vontade de chorar pela devastação que foi feita ali da igreja de Deus da moral cristã da ética do cristianismo e da própria pessoa de Jesus por que pessoas assim como este homem os outros que eu mencionei por que pessoas assim não fazem milagre nenhum não não fazem e mesmo os que dizem que fazem não provam nada só falam que fazem por que essas pessoas conseguem tantos seguidores tantos milhares de pessoas milhões de defensores muitas e muitas pessoas entrando na frente deles para defendê-los com a própria vida e seguindo todos os seus ensinos não só no Brasil mas em todo o mundo quando estive no Japão encontrei defensores ferrenhos do Caio Fábio no Japão que discutiram comigo bravos defendendo Caio Fábio dizendo que ele sim é o pastor de verdade por que esses homens conseguem tantos seguidores tantos adeptos é muito simples o apóstolo Paulo responde o por que veja na sua Bíblia veja em 2 Timóteo não se cansem não se cansem por favor eu já vou começar a pregar já quero que os irmãos observem esse texto é um texto interessante veja o que diz 2 Timóteo 4 veja meus irmãos isso aqui é uma descrição dos dias de hoje 2 Timóteo 4 versículos 3 e 4 veja o que diz o texto diz assim porque chegará o tempo surpresa já chegou já chegou a descrição que vem agora mostra que já chegou chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina não vão suportar vão ficar na igreja no banco ouvindo a sã doutrina desesperados me tirem daqui eu tenho que sair daqui eu não suporto escutar isso tirem-me daqui eu não suporto essa mensagem não suportarão essa doutrina mas desejando muito ouvir coisas agradáveis ou como dizem algumas traduções tendo coceira nos ouvidos aí o sentido da expressão desejando ouvir coisas agradáveis a juntarão para si mestres segundo seus próprios desejos eles vão buscar mestres que dizem coisas de que eles gostem você pode ter muitas mulheres ah eu vou seguir esse ah Jesus nunca condenou essas coisas nós é que condenamos essas coisas Jesus nunca condenou ah eu vou seguir este venha você vai ficar rico prosperidade saúde financeira sucesso ah é tudo que eu desejo aqui está um mestre um mestre segundo o meu desejo é esse que eu vou seguir ele não precisa fazer milagres basta lhe dizer o que eu quero ouvir e eles a juntarão mestres segundo seus próprios desejos e o versículo 4 diz e não só desviarão os ouvidos da verdade mas se voltarão para as fábulas invenções mitos mentiras é um retrato dos dias atuais as pessoas ouvem mestres que falam coisas que atendem as suas concupiscências as suas paixões carnais e por isso esses homens a juntam milhares milhões de seguidores a bíblia diz no texto que estamos estudando em mateus 24 a bíblia afirma que os falsos mestres do tempo da tribulação serão ainda mais convincentes porque eles não só pregarão mentiras que querem ouvir mas eles farão grandes sinais grandes milagres e o texto prossegue dizendo que se fosse possível eles enganariam até os escolhidos notem a bíblia fala dos escolhidos muito o texto de mateus 24 fala dos escolhidos no versículo 22 você pode olhar aí na sua bíblia fala dos escolhidos no capítulo no versículo 31 está aí também no capítulo 22 versículo 14 fala que muitos são chamados mas poucos são escolhidos mateus fala dos escolhidos a doutrina acerca dos escolhidos acerca dos eleitos é muito documentada na escritura eu vou mencionar alguns textos aqui não vamos abrir neles vou mencionar apenas romanos 9 é um texto clássico sobre isso romanos 11 5 a 7 os irmãos ouvindo depois o sermão se quiserem podem verificar na bíblia colossenses 3 12 1 tessalonicenses 1 4 título 1 1 1 1 1 1 2 apocalipse 17 14 todos os textos que falam sobre os eleitos anexada a essa doutrina a doutrina da predestinação que é ensinada em romanos 8 29 30 efésios 1 5 11 joão 10 16 atos 13 48 entre muitos outros é interessante o meio evangélico crê num monte de tolices sem fundamento nenhum na bíblia e não crê em doutrinas vastamente documentadas na sagrada escritura por esses textos que eu mencionei e dezenas de outros textos o texto diz o texto que estamos estudando fala que os escolhidos são agora não sei se existe essa palavra são inenganáveis existe essa palavra procura procura aí no google são inenganáveis não dá pra enganar os escolhidos por quê? por que não dá pra enganar os escolhidos? o texto diz que eles farão sinais grandiosos semelhantes aos do êxodo e dirão coisas que vão atrair as pessoas mas o texto diz que eles não serão capazes de enganar os escolhidos por quê? por que não são capazes? eu vou dizer por quê vou contar pra vocês eles não são capazes de enganar os escolhidos porque os escolhidos tem a unção vou falar o pastor virou pentecostal agora o pastor tem a o pastor falou da unção onde já se viu falar coisa dessas aqui? e realmente todo mundo fala de unção hoje em dia na verdade eu estava uma vez num culto e começaram a cantar um hino dizendo há um rio de unção aqui quando acabou eu perguntei para o dirigente diante de todo mundo o que é rio de unção? ele disse eu não sei então por que você cantou? eu quero saber o que é rio de unção pra eu poder cantar se for uma coisa boa eu quero mergulhar nesse rio de unção mas ninguém sabia explicar o que era o rio de unção outro dia eu vi na internet uma moça Ana Paula Valadão ela estava com a unção foi ela? a unção do leão estava com a unção do leão e ela ficou de quatro no púlpito e começou a andar e rosnar e fazia cinco agarrinha ah 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 que isso? é a unção do leão e se for a unção do morcego como é que ela vai fazer? está pendurada de ponta cabeça na igreja e se for a unção da lagartixa como é que ela vai grudar na parede? ela teve sorte? ah que foi a unção do leão? de onde tiram essas tolices? onde está o discernimento? onde está a capacidade de julgar a verdade? e todos ali vendo aquela moça andando pelo palco de quatro rosnando berrando e fazendo assim com as garras e muitos admirados porque ela estava dominada pelo Espírito Santo é uma blasfêmia isso dizer que o Espírito Santo me faz passar fazer um papel tão ridículo e estúpido quanto esse como ela pode ter essa coragem de blasfemar desse jeito e as pessoas aplaudindo e achando aquilo o máximo ah eu quero ter a unção do leão também meu Deus meu Deus onde chegamos o meu avô já sepultado ele não sonhou com isso nem nos seus piores pesadelos ele era um homem tão zeloso ele se escandalizava com coisas quando ele via um dia um homem subiu na igreja para pregar subiu no público com um espelho para pregar levou um espelho queria fazer uma ilustração ele ficou indignado ele chegou em casa dizendo Marcos ele levou no púlpito um espelho eu penso ainda bem que Deus levou meu avô porque se ele visse a unção do leão eu não sei o que ia acontecer eu não sei o que ia acontecer com o coitado velhinho se ele visse isso eu disse eu disse que nós não somos enganados porque nós temos a unção mas não é a unção do leão não é a unção do morcego nem da lagartixa a unção de que eu falo está descrita em 1 João 2 essa é a unção que você tem essa é a unção que os eleitos têm e que protegem os eleitos veja o que diz o texto 1 João 2 26 Deus nos livre de outras unções 1 João 2 26 o texto diz o seguinte vejam o versículo 26 vejam o contexto vejam o ambiente textual da passagem vejam o que diz o texto diz assim eu vos escrevo essas coisas tendo em vista os que vos querem enganar quem são os que nos querem enganar os falsos cristos os falsos profetas os falsos mestres ele diz eu escrevo essas coisas a vocês para alertá-los sobre aqueles que querem enganar vocês 27 quanto a vós a unção que dele recebestes mantém-se em vós e não tem desnecessidade de que alguém vos ensine vocês têm da parte de Deus uma capacitação especial vocês foram ungidos pelo Espírito Santo de Deus e isso faz com que vocês não tenham necessidade de que alguém vá de seita em seita mostrando para vocês que é errado ensinando para vocês cada erro de cada seita vocês não precisam disso porque vocês têm uma unção especial uma capacitação especial do alto e não é necessário que ninguém vos ensine acerca dessas coisas e o texto diz mas a unção que dele vem é verdadeira não é baseada na mentira e vos ensina a respeito de todas as coisas permanecei nele assim como permanecei nele assim como ele vos ensinou nós recebemos de Deus uma unção que nos dá discernimento nós recebemos discernimento nós olhamos para algo ouvimos algo com milagres ou sem milagres e a unção que Deus colocou em nós mostra há algo errado aqui o Espírito Santo o Espírito Santo está me alertando há algo errado aqui essa não é a pura palavra de Deus há invenções aqui eu não posso ficar aqui não posso continuar nesse caminho tenho que sair desse caminho porque esse caminho não é o caminho do Senhor eu vou ter que ir embora daqui quem alerta essas pessoas quem faz com que as pessoas cheguem a essa conclusão existe uma capacitação especial os eleitos são inenganáveis e os ensina e os preserva eu recebi nesta semana o pastor Thomas me enviou uma carta enviada por uma senhora do Rio de Janeiro me parece ser uma senhora que não tem formação teológica até onde eu pude perceber pelo que eu pude entender não é uma pessoa uma experte em teologia não é não é alguém que tem bacharel em teologia PHD ou coisa assim é uma crente como eu como você uma crente comum e ela escreveu uma carta para nós essas cartas chegam toda semana se não todo dia no nosso site pastor Thomas que ouve nossos cultos pela internet são pessoas que visitam nosso site todos os dias ou o sermonal de todos os dias pastor Thomas escreve devocionais diariamente no livro de provérbios nós nós tivemos esse mês mil acessos no mundo todo das devocionais do pastor Thomas são pequenas devocionais no livro de provérbios se você não não lê ainda comece a ler é muito rico todos os dias ele faz uma e coloca lá no site isso é visto por pessoas aos milhares por aí afora e o nosso site é muito visitado e nós recebemos muitas cartas e muitas palavras de encorajamento às vezes às vezes palavras de crítica também recebemos mas o que chamou atenção foi essa senhora que escreveu para nós nessa semana ela disse o seguinte para nós não é uma teóloga não é uma doutora em teologia apenas uma crente que tem a unção que sabe discernir as coisas disse o seguinte após anos anos de incômodo em relação e não está sendo pregada através da música e no púlpito depois de anos ela diz aqui de incômodo eu e a minha família pela misericórdia de Deus descobrimos um local de grama pura através da orientação de Deus nós fomos guiados a assistir os estudos sobre a história da igreja sobre a igreja na idade média e o que a bíblia diz sobre o inferno na escola Charles Spurgeon é uma escola que funciona em Fortaleza onde professores bíblicos tem feito ali a diferença é uma escola muito séria muito recente essa escola a escola Charles Spurgeon dirigida pelo pastor Clayton Gadelha é um homem de Deus o pastor Clayton Gadelha abração pro pastor Clayton Gadelha querido nosso pastor Thomas leciona nessa escola eu leciono nessa escola eventualmente também uma vez por ano eu vou lá dar uma aula e outros pastores bíblicos tem estado lá e anunciado a mensagem bíblica ali e ela acessou o site dessa escola e teve algumas aulas lá esses estudos diz ela nos orientaram muito nos levando a conhecer a igreja batista redenção notem onde estamos chegando com o nosso trabalho aí de divulgação é maravilhoso isso aqui ela prossegue tendo ouvido as outras séries de mensagens nós temos 800 sermões isso fez com que procurássemos uma igreja que ensinasse da mesma forma apesar de acharmos que nem existia foi muito difícil mas encontramos porém irmão isso aqui isso aqui é isso aqui vale tudo pra mim não tem preço foi muito difícil mas encontramos porém temos que aos domingos caminhar por 20 minutos até a estação de metrô e viajarmos por uma hora até chegarmos uma hora e 20 pra chegar na igreja e ela diz estamos hoje felizes e aliviados e ela prossegue dizendo por que temos tão poucos pastos de grama pura por que aqui no rio de janeiro está muito difícil ele escreve do rio só encontramos uma igreja boa e é tão distante é muito triste onde estão os seminaristas que se formam a cada ano eu sei onde eles estão eles estão dizendo coisas que o mundo quer ouvir por que não abrir mais igrejas com mensagens puras estamos pedindo socorro que deus tenha misericórdia e continue a nos abençoar um abraço elenice nossa irmã quem ensinou pra ela quem deu discernimento pra ela perceber que era veneno algumas coisas eram veneno quem a despertou pra isso qual foi seu professor que seminário ela frequentou que cursos de teologia ela fez a unção de deus está em vocês eleitos e por isso vocês não podem ser enganados o espírito senhor dirige vocês ninguém pode enganar e essa unção guarda vocês é fácil você saber se você é um santo eleito de deus se você crê em todo esse lixo se você crê em toda essa invencionice essa fábula profana suja porca e blasfema que é propagada aos gritos pelos mestres do diabo você não tem a unção que vem do alto não tem não importa o seu linguajar a sua postura não importa o vocabulário que você usa se você crê nessa lixarada toda você não tem a unção que há na irmã helenice você não tem o engano é revelador o engano revela quem você é e o texto prossegue será que eu acabo hoje tem que acabar isso aqui hoje vou acabar sim vou acabar hoje dá tempo de acabar que hoje teve ceia deem um desconto pra mim também deem um descontinho pra mim depois eles vão brigando comigo né mas vejam versículo 25 eu vos tenho dito estas coisas antes que aconteçam portanto se vos disserem ele está no deserto não saiais aquilo especifica os lugares deserto ele está dentro de casa não acrediteis essas afirmações estão dizendo que a volta de Cristo era discreta a primeira vinda de Cristo foi discreta foi uma manjedoura ninguém viu ali apenas os pastores chegaram lá foi muito discreta a primeira vinda e estão dizendo aqui os falsos mestres dirão que a segunda vinda também será discreta ele estará no interior da casa alguns sabem outros não ele estará no deserto alguns sabem outros não Jesus diz isso é mentira porque a primeira vinda foi discreta mas a segunda vinda não será discreta pelo contrário e aí ele corrige no versículo 27 ele explica que a segunda vinda não será discreta vejam como será o texto diz porque assim como relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente assim também será a vinda do filho do homem ou seja será uma vinda que todos verão será uma vinda dramática visível por todos eu tenho uma foto aqui de um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente olha esse relâmpago está escondidinho? não imagina esse relâmpago durando uma hora todos vendo todos de leste a oeste o senhor virá e todos o verão ele não está em algum sítio escondido por aí rodeado por meia dúzia de pessoas como tem aí o Henri Cristo aquela coroa de espinho que espinho só pra fora não tem espinho pra dentro não está não está lá naquele sítio ele mora num sítio mora num sítio anda de moto maravilha não não é isso é um falso Cristo surgirão outros semelhantes mas a volta do senhor não será assim será assim como um relâmpago cortando o céu e todos o verão mas eu não vou falar sobre isso por que não vou falar sobre isso não vou falar sobre isso por que Mateus vai falar sobre isso a partir do versículo 29 a partir do versículo 29 vamos falar da vinda do senhor é maravilhoso vamos aprender mas não hoje hoje não vamos falar hoje esse versículo aqui é só pra corrigir os falsos mestres que dizem que a vinda do senhor será discreta então ele coloca esse versículo como apenas um parêntesezinho pra corrigir olha não acreditem nesses homens porque a vinda do senhor não será uma vinda discreta não ele vai cortar todo o céu e todos o verão agora dá pra ver melhor a imagem não sei se dá pra ver melhor eu dá pra ver melhor eu aí é assim que fala dá pra ver melhor eu feia essa frase dá pra me ver melhor ok muito bem pode deixar assim então por enquanto agora anotem vamos falar sobre a vinda do senhor no próximo domingo se o senhor permitir porque vamos começar o versículo 29 o versículo 29 fala sobre a vinda do senhor mas vejam como termina o texto eu quero terminar com isso olha como isso terminou o texto ele fala ele fala um ditado é um ditado e vejam o ditado pois onde estiver o cadáver ali os abutres também se ajuntarão o que significa isso? há algumas explicações por ser um ditado por ser uma linguagem assim figurada isso não há um esclarecimento aqui no texto em Lucas 17 37 esse ditado é repetido e parece que ele se aplica ao castigo onde estiver o morto espiritual ali haverá o castigo do senhor os abutres representariam o castigo outros dizem que os abutres são os crentes e o cadáver é Jesus quando Jesus voltar então todos os crentes vão para cima vão ser atraídos para ele mas eu acho que a comparação de Jesus com o cadáver e os crentes com o abutre não encaixa muito se bem que tem uns pastores aí que são meio abutres mas não vem ao caso não sabemos ao certo o significado desse ditado mas uma coisa sabemos com certeza esse ditado diz que os abutres são atraídos por algo em especial e isso revela algo sobre eles os abutres são atraídos para o que? para o cadáver você vê na Fernão Dias como acontece comigo às vezes quando você viaja pela Fernão Dias indo para Atibaia Bragança Paulista vários irmãos fazem isso de vez em quando eu vejo bandos de abutres vários ali urubus ali por que eles estão lá? eu sei por que nem sempre eu vejo eu vejo os abutres nem sempre eu vejo o que os atrai mas eu sei o que é sabe o que tem lá? carne podre eles adoram eles adoram carne podre é gostoso para eles é uma é uma delícia tem uma foto deles carniça 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 cadáveres carcaças carne pútrida que cheira mal eles gostam disso ofereça a eles uma fruta gostosa e limpinha não ofereça a eles uma salada saborosa e saudável não leve-os aos pastos verdejantes não eu quero carniça eu quero carne podre é isso que eu quero não me fale de pastos verdejantes não me fale de frutas limpinhas e puras não me fale disso eu não suporto eu não suporto cheiro disso eu quero carne podre quando eu vejo pessoas seguindo esses falsos mestres esses falsos profetas esses falsos cristos esses mentirosos que há por aí propagando blasfêmias imoralidades e mentiras esse texto me vem à mente onde estiver o cadáver ali estarão os abutres não são nossos irmãos nós somos ovelhas não somos abutres nós gostamos nós gostamos de pastos verdejantes nós gostamos do pão puro de Cristo nós gostamos do seu vinho doce é isso que nos alimenta nós gostamos do pão puro da sua palavra que alimenta a alma e o coração é isso é nisso que nos deleitamos é nisso que está o nosso banquete quando sentimos o cheiro da carne podre nos afastamos o Senhor nos dotou de uma unção especial e podemos fugir da carniça porque sentimos o seu mau cheiro e a consideramos repugnante e fugimos dela mas eles não eles são atraídos por ela eles a amam e eles se deleitam na podridão no mau cheiro na morte que há nesse prato horrível nessa comida horrível são abutres quero falar com você que me ouve aqui ou onde você estiver em qualquer lugar ou é um abutre se você crê no engano que é propagado pelos mentirosos de hoje se você crê nas mentiras nas falsas doutrinas que são pronunciadas e propagandeadas a plenos pulmões por esses homens do diabo que conhecemos se você crê nisso e a santa doutrina faz mal para você incomoda os seus ouvidos então você é um abutre e continuará sendo enganado e esse engano faz parte do castigo que Deus tem para você esse é o seu castigo hoje crer arrependa-se e diga Senhor perdoa-me perdoa-me eu desejei por tanto tempo ouvir mensagens segundo as minhas próprias paixões e a verdade da sua palavra me incomodou e eu a odiei e a repudiei e perdoa e perdoa porque eu me afastei do pão puro de Cristo e me voltei para as carnes podres da mentira porque elas satisfaziam as minhas paixões mas me perdoa Senhor porque se tenho sido um abutre o Senhor pode me transformar numa ovelha perdoa-me eu quero que o Senhor me dê da unção que vem do alto para que eu repudie tudo que é mentiroso e me nutra e me sacie com o seu pão e me embriague com o seu vinho vamos orar ó santo Deus tem misericórdia de nós que vivemos neste mundo repleto de mentiras ilusões e fábulas e tantos abutres e rodeando a carniça ajuda-nos desperta mais e mais a unção que o Senhor nos deu não sejamos enganados tem misericórdia de nós protege-nos e conheçamos a sua palavra nos deleitemos nela e assim desfrutemos de uma doce comunhão com o Senhor e com a verdade e que ela nos alimente sempre e fujamos de tudo de todas as blasfêmias e mentiras que tem sido divulgadas por aí afora pedimos isso tem misericórdia do seu pequenino rebanho e continua a nos conduzir pelos pastos verdejantes e pelas águas tranquilas suplicamos em nome de Jesus o bom pastor amém